A Taça de Portugal de 1985 Entre o Benfica, cujos adeptos aqui vemos E o Futebol Clube do Porto Jogo disputado no Jamor, como habitualmente Caso Manoel a tomar balanço, também José Luiz Simulação de José Luiz Também de Diamantina, ramato de Caso Manoel A bola a embater no defensor do Porto E é Nunes a marcar o golo É golo do Benfica, ramato de Caso Manoel A bola a ser amortecida pelo defensor do Futebol Clube do Porto Coloca a bola ao alcance de Nunes para o toque final E o Benfica adianta-se do marcador aos 15 minutos 14 minutos e meio, o Benfica faz 1-0 E justifica assim a sua superidade até o momento Não estão decorridos muitos minutos Mas já deu, como dissemos, para perceber que o Benfica surgiu com outra disposição Reconida por Shell Deixa para Diamantino Trabalho de Diamantino, muito bem, agora para Nunes Portanto Caso Manoel a levantar para Diamantino Excelente, Diamantino E agora José Beto a segurar, mas a largar, atenção, perigo Mate e golo É golo do Benfica Ali o entra do José Beto, que é uma ideia de que poderia ficar de posse da bola Mas não conseguiu ficar com ela E depois Diamantino a servir Manico Que não tem problemas em fazer o 2-0 Já que José Beto não estava na baliza E assim o Benfica aumenta para 2 golos de diferença Aos 33 minutos E assim, vulgarizando um fotógrafo do Porto E é evidente que a equipa do Porto terá que jogar mais no ataque Terá que procurar mais lances de integramento E logo este muito perigo O Manico ali A ser A ser tocado por um adversário E é grande penalidade É o próprio Manico quem prepara Manico quem se prepara para marcar A tiro e golo É golo do Benfica 3-0 E de facto uma Diferença robusta Que não deve agradar grandes esperanças É a equipa do Porto do Porto A equipa das Antas ainda poderia ter a pretensão De virar o rumo de acontecimentos nesta 2ª parte Mas agora A pura ironia do destino Este início Mais uma falta A tiro e golo É golo do Porto E final da partida Finalmente 3-1 Ganhou o Benfica Na primeira parte em que foi indiscriminadamente superior ao seu adversário Marcou dois golos Também por culpa do setor defensivo Do futebol do Porto Que permitiu Essas validades Final portanto da Taça de Portugal Vitória do Benfica na final de 85 Vitória sobre o Futebol do Porto Por 3 bolas Em uma Dois golos de Manique E um de Múlios para o Benfica Um golo de futebol Pelo futebol Do Porto Filho pretende Futebol do Porto Muitos Viro falamentos Ou Skills Oumondos A bandeja Of lim Toro Jogue Or